Olá, galerinha, tudo bom? Hoje nós vamos ensinar como fazer uma caixa de frutas, né? Uma caixa de madeira, como é que a gente faz ele num vaso, tá? Nós vamos precisar da caixa de madeira, de tinta em spray, que é mais fácil, de madeira, verniz em spray de madeira, uma lixa e um suporte pra lixa, tá? Pessoal, agora nós estamos lixando, tá? A caixa, vocês têm que lixar bem pra não ficar feia, né? Ó, meu marido tá lixando pra mim, cada pedacinho, muito importante, tá? Agora já tá lixado e a gente começou a pintar com spray. Agora a gente já finalizou, passou spray branco e também esse spray de brilho que eu comprei, tá? Ah, é pra dar um brilhozinho, ó. Tá vendo como ficou? A gente só pintou a parte de fora, porque não tem necessidade de pintar a parte de dentro, porque eu vou colocar uma lana lá dentro, tá? Ó como ficou bem bacana. Pessoal, depois que a gente pintou, nós vamos jogar verniz, tá? Então, pega aquele spray de verniz que eu mostrei pra vocês e passa em toda a caixa, tá? Agora, como vocês podem ver, a gente colocou umas rodinhas na caixa, tá? Pra ser mais fácil pra levar pra um lado e pro outro. Aí, depois que você coloca a rodinha, vocês vão precisar de um saco de entulho, tá? Aí você corta do tamanho que for necessário pra entrar dentro da caixa. Agora está pronto, ó. Colocamos o saco, colocamos a terra. É só plantar. É uma forma econômica de ter um vaso e ficar bonito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Pessoal, deixe seu like. Se é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações quando nós postarmos os novos vídeos. E deixe seu comentário, pessoal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.